É o ciclo sem fim que nos guiará. Esqueci a letra. Olá, povo do YouTube! Bem-vindos a mais um... Onde vocês fazem as perguntas, eu respondo sem pesquisa. E vocês me corrigem nos comentários, eu espero, porque eu estou respondendo sem pesquisa. Eu espero errar alguma coisa, porque aí eu provo que não se deve falar sobre nada, só sem pesquisa, sem referências, etc. Vamos para as perguntas, é isso aí. Primeira pergunta e segunda pergunta, Diego Silva pergunta, por que sentimos preguiça? Eu acho que é por causa de alguma coisa relacionada à evolução. Primeiro de tudo, eu acho que eu não estou sendo no centro do vídeo. Não estou mais tá bom, acho que eu não estou aparecendo. Por que sentimos preguiça? Sentimos preguiça por uma questão evolutiva. No passado, no tempo das cavernas, não era tão fácil achar comida como é hoje. Hoje nós temos comida logo ali na esquina, no supermercado. Quando era nas cavernas, a gente tinha que procurar comida no mato, ou matar a comida no mato, para conseguir um mínimo de caloria para sobreviver. Então, enquanto a gente não estava pegando comida, a gente ficava parado. É importante ficar parado para precisar de menos comida. Hoje, a gente chama isso de preguiça, porque a gente não tem porquê ficar parado. A gente consegue comida fácil, mas o cérebro ainda acha que é difícil. A gente tem que ficar parado para economizar energia. Então, a gente tem que lutar para conseguir vencer a preguiça, infelizmente. Próxima pergunta, por Sexyvan e JPCS Dutra. Por que seus livros do Holy Avenger estão na posição 1, 4, 2, 3? Eu não sei do que você está falando. Próxima pergunta, próxima pergunta, próxima pergunta, por Mono... Próxima pergunta, por Mono Waving. Por que as criaturas da profundeza não são esmagadas sobre pressão? Ou alguma coisa assim, é muito texto, dá uma olhada aí. Bom, primeiro de tudo, coisas não são esmagadas somente por pressão. Elas são esmagadas por diferença de pressão. Por exemplo, você tem uma pressão muito grande de um lado. É uma pressão muito pequena do outro. Essa pressão muito grande vai querer passar para o outro lado e vai empurrar essa coisa. É exatamente o que acontece quando o meu dedo empurra o papel. Tem um teste bem interessante, que todo mundo faz desde sempre, por exemplo... Todo mundo, né? Todos os professores de física usam para mostrar como é que pressão funciona. Por exemplo, quando você sopra, você cria uma zona de pressão baixa por causa do efeito ventúria, eu acho. Eu vou mostrar para vocês aqui. Você cria uma pressão baixa. A pressão do ar é normal, não está aumentando. Estou criando uma pressão menor aqui em cima. E por isso o papel sobe. A pressão maior de baixo empurra. Voltando para as criaturas das profundezas, elas estão sob uma pressão gigantesca. Mas o lado de dentro delas também tem essa mesma pressão. Por isso elas não são esmagadas. Agora, se você pegar uma dessas criaturas e teleportar elas para a superfície, elas vão explodir. Porque a pressão de dentro vai querer sair, elas vão morrer. Ao mesmo tempo, que se você pegar um peixe de uma água normal e teletransportar ele lá para baixo, ele vai ser esmagado. Porque ele não tem essa pressão enorme do lado de dentro dele. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Por Jay. Que diz uma coisa parecida com... O granizo é pesado e muito grande. Como que ele fica nas nuvens lá em cima? A resposta é ele não fica. As nuvens são água na sua forma líquida. Só que é muito dispersa o suficiente para flutuar no ar. Por algum motivo. Diferença de pressão, talvez. Mesma coisa com o piso das profundezas. Eu sei que ela não fica sólida em momento algum lá em cima. O que acontece é que ela está líquida. Ela vai... Líquida e gasosa, né? Uma mistura. Ela vai caminhando pela atmosfera. Enquanto ela encontra uma área mais fria. Frio o suficiente para ela condensar de fato. E juntar em gotinhas. Ela chove. Se está muito frio. Essas gotinhas condensam. Passam pelo muito frio. Viram sólido. E a partir daí são granizo. E caem aqui embaixo. Se o granizo for muito pequeno. Pode ser que ele derreta antes de chegar aqui embaixo. E só vire uma chuva muito forte. Com gotas enormes. Eu acho que o vídeo ficou meio curto. Então eu vou pegar outra pergunta. Pera aí. Próxima pergunta. Por Gustavo Marques. Explica aí como funciona a gestalt. Quase matei alguma coisa. Gestalt. G-E-S-T-A-L-T. Como vai aparecer na tela. Eu não precisava ter soletrado. Gestalt. Eu não sei exatamente o que é. Mas eu já vi. Significa. Como a percepção. Como a nossa percepção. Altera as coisas. Como uma coisa próxima de outra. Altera a percepção das duas. Por exemplo. Você tem uma coisa azul. Perto de cinza. Esse cinza vai parecer mais quente. Ele vai parecer mais laranja. Se você tem uma coisa laranja. Perto de cinza. Do mesmo modo. O cinza vai parecer mais azul. Mais frio. Se você bota azul do lado de laranja. Os dois aumentam o contraste um do outro. Fica uma coisa vibrante. Poderosa. Por isso que sempre tem isso. Azul e laranja. Em cartazes de filme. Como vocês não podem ver aqui. Porque eu não vou editar. Se você tem. Por exemplo. Uma coisa assim. Mais ou menos. Que nem as minhas duas mãos. Formando uma borda. Seu cérebro completa essas duas bordas. E faz um círculo. Apesar do círculo não estar aqui. Não tem absolutamente nada. É vazio. Que é o meu rosto atrás. Se você. Por exemplo. Se você tampa o pedaço de um rosto. De uma pessoa. Você ainda sabe que é um rosto. Porque você tem um pedaço do rosto. Em cima e embaixo. Seu cérebro completa. Com o resto. Com a informação que ele já tem. Do passado. De ter visto o rosto. Antes. O que permite que isso aconteça. É que o nosso cérebro. Não interpreta absolutamente tudo que a gente vê. Senão a gente ia ficar louco. Ele vê mais ou menos. O que está na sua frente. Pega essa informação visual. Interpreta algumas coisas. E completa com informação que ele já tem. Outras coisas. Então. Você está vendo constantemente. Uma ilusão. Do que era o passado. Porque ainda tem o tempo. Que a luz leva para chegar em você. E o seu cérebro completa com coisas. Bom. Então é isso. Esse foi mais um episódio de. Muito obrigado por assistir. Deixem suas próximas perguntas ali embaixo. Nos comentários. Eu não sei se eu estou fazendo o meu trabalho direito. Porque até agora eu meio que soube responder. Eu espero que eu tenha errado alguma coisa nesse. Tchau.